Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui com o top de linha 208, o novo 208 da Peugeot e nós vamos falar um pouquinho, mostrar um pouquinho das tecnologias que esse carro tem de segurança, tecnologia embarcada então vamos ao vídeo de hoje, espero que vocês gostem e é claro que temos que falar do novo iCockpit 3D, olha esse cluster 3D galera eles fizeram ali dois visores, um acrílico que dá essa sensação de 3D para onde quer que você olhe e se você se inclina, você percebe que dá uma sensação de movimento, de 3D e você pode mexer, aqui você pode mudar as informações, tem ali por exemplo aqui você muda para o visor, olha só, você muda as informações, aqui já fica um pouco mais esportivo eu gosto daquele que estava ali porque ele já fica um pouco mais, parece que mais moderno, mostrando o carro no centro vale lembrar que essas faixas cinzas aqui representam a estrada que você está na frente então se o carro ele lê faixa, então se você for sair da faixa, ele segura o carro, ele sozinho mexe o volante para você não sair da estrada, só que ele informa aqui, quando tiver cinza é porque ele não está conseguindo ler que nem aqui a gente está em uma estrada bem ruim, não tem pintura, não tem nada, então ele não consegue ler porém, quando você está em uma estrada que ele consegue ler, ele deixa verde caso em uma estrada onde ele está lendo, o carro comece a sair da pista por você estar desatento, alguma coisa assim ele não deixa, ele puxa de volta para o meio da pista, é bem interessante, é autônomo mesmo então isso ajuda bastante na questão de segurança, ele também tem leitura de placa então essa bolinha aqui branca é onde ele exibe a velocidade da placa, da via então se você passou agora para uma placa de 80, ele exibe ali que você está 80 se por um acaso você estiver em uma velocidade maior que a placa exibiu ele vai dar um alerta ali para você diminuir a velocidade vale lembrar que todos esses itens de segurança você pode desativar ele tem controle de estabilidade de tração também, o que é muito legal aumenta bastante a segurança então é um carro bem completo na questão de segurança e tecnologia bem superior ao que a gente está acostumado ainda mais num hatch então é de fato um hatch premium, um hatch bem completo o motor dele é 1.6, tem 118 cavalos e é um motor moderno, apesar do que as pessoas estão dizendo ah, é um motor de 20 anos não, é um motor de 20 anos, coisa nenhuma não sei quem foi que começou a distribuir essa informação mas ela é equivocada, eu inclusive vou deixar aí nos comentários o posicionamento da Peugeot, o que a Peugeot explicou sobre esse motor então eles explicam que o motor que a galera está dizendo que é de 20 anos é o do 206, o 208 anterior e esse aqui já não tem tanquinho para partida frio então ele já tem vários avanços de tecnologia não é o mesmo motor, é fake news então vão aí nos comentários e leiam a informação sobre o motor que eu vou deixar beleza? e agora nós vamos pegar uma estradinha aqui para mostrar para vocês como funcionam as tecnologias do novo 208 agora a gente vai mostrar o que eu mais achei interessante nesse carro olha só, vou botar aqui e ele vai puxar sozinho ó, puxou sozinho, deu para ver? olha só, puxou sozinho e se ele percebe que você está muito atento, ele xinga ele faz um som ó, brigou e trouxe de volta então isso é muito legal também tem o sensor de fadiga se você já está na estrada há algum tempo e o carro percebe que você já está há algum tempo na estrada e está demonstrando que está cansado ele recomenda você a dar uma parada ó, já apareceu aqui, mostra aqui Gabriel bem próximo, ó veículo próximo eu vou chegar um pouquinho mais perto ali para mostrar para vocês ele exibe se você está perto demais de um carro ó, veículo próximo e olha só eu estava segurando o freio se você segura o freio, ele não xinga se você não tiver com o freio acionado ele vai dar outra mensagem em vermelho dizendo freie e se você não frear, ele freia sozinho é o freio de emergência que ou ele vai evitar ele vai tentar ao máximo evitar a colisão se você estiver muito rápido e tudo mais ele vai no mínimo diminuir a batida então é interessante que vai diminuir o prejuízo e também risco de vida de se machucar, né? e ele também, esse carro tem seis airbags então é bem, bem completo tem airbag até para o pessoal lá atrás os passageiros dos bancos de trás então ele protege, é um carro bem seguro na versão topo de linha, a grife essa que nós estamos ele é full LED os faróis são full LED e também tem projetor o que é muito show ele tem também o farol automático não só para ligar de noite ele liga, por exemplo você está na estrada você ligou o carro e ele percebeu que é noite ele liga sozinho o farol quando você está na estrada quando ele vê que não tem nenhum carro na sua frente ele vai ligar o farol alto e quando tiver vindo um carro contra você ele desliga o farol alto automaticamente isso é uma baita mão na roda ele realmente faz o serviço por você então não tem que ficar usa a alta diminui o farol aumenta o farol diminui o farol não, ele faz sozinho ontem a gente testou de noite e foi assim, ó incrível realmente funcionou muito bem mas ele só liga o farol alto no automático quando está a breu total se você estiver perto de uma cidade com poste e coisa ele não vai ligar até porque o carro entende que não é necessário o farol alto mas se você quiser você pode tirar o farol da função alto e botar no farol alto no momento que você quiser manualmente como um carro convencional e também não sei se eu já falei nesse vídeo todos os itens de segurança você pode desligar tá todos que eu quero dizer é o freio automático o aviso de que você tem que descansar que o carro está percebendo que você está cansado o sensor de fadiga então essas coisas você pode desativar se você quiser uma observação como ele tem essa leitura de faixa quando você está saindo da faixa ele volta o carro para o centro da estrada para você não sair da estrada mas na hora de fazer a ultrapassagem se você não liga o pisca o carro briga com você porque ele entende que você está saindo da faixa então você tem que avisar liga o pisca porque daí você vai avisar para o carro estou saindo porque eu quero porque eu vou fazer uma ultrapassagem senão o carro fica brigando com você então tem que se adaptar a isso porque a gente está acostumado que nem ontem eu estava na estrada eu queria olhar eu estava atrás de um caminho e eu queria olhar se vinha vindo o carro na estrada na contrária se ela travou e aí o carro ficava brigando comigo trazendo de volta eu tive que ligar o pisca para conseguir ficar aqui e o carro não brigar comigo senão ele fica puxando de volta puxando de volta para o centro da faixa então tem uma adaptaçãozinha aí para você se acostumar agora a gente está passando uma placa de 60 por hora vai exibir ali a velocidade 60 por hora olha que interessante muitas vezes a gente fica na dúvida qual é a velocidade dessa estrada eu não olhei a placa ali quando a gente passou por exemplo você só olha para cá e está ali a velocidade então isso é uma mão na roda muito grande no meu carro por exemplo eu uso o Waze para saber qual é a velocidade que eu posso estar aqui ele já te avisa aqui ele fica depois que ele der a placa ele fica alguns momentos exibindo qual é a velocidade aqui no caso a tela é um pouco menor do que o europeu mas é uma tela muito boa que já era usada no 208 anterior que já era uma tela muito boa então tem soft touch aqui nessa parte central aqui ele tem soft touch porém aqui em cima é plástico duro porém de extrema qualidade o volante ele cresceu um pouco porém ele ainda é bem menor que o normal ele tem esse couro aqui de verdade aqui um couro de boa qualidade muito boa qualidade muito gostoso eu acho que ele está um pouco mais áspero que o couro que tem no 208 grife anterior acho que é um pouquinho mais áspero mas ainda é um couro bom tem esse black piano aqui o leão aqui os botões aqui é muito interessante o botão de voz aqui de comando de voz veio para cá antes era no braço do pisca então ele veio para cá ficou mais legal o botão de volume mudou antes era na roletinha agora a roletinha para mexer ali então você faz tudo por aqui tem piloto automático não veio com a CC para o Brasil então ele não reduz a velocidade para ficar igualado a velocidade do carro da frente então se você botar quero 100 por hora ele vai manter 100 por hora sempre então infelizmente por enquanto não veio a CC fiquei um pouco decepcionado mas entendo espero que venha futuramente mas tem o piloto automático que faz um bom trabalho tem, olha só olha que show isso aqui galera carrega por indução o seu celular olha só está aqui carrega por indução você ainda pode deixar o celular assim se você quiser então você deixa o celular carregando ali e fecha então ficou muito bem acabado aqui você pode deixar a chave presencial ele tem chave presencial inclusive está no meu bolso deixa eu pegar para mostrar para vocês a chave ficou muito bonita já era bonita antes conseguiu focar Gabriel? olha só hoje eu estou com assistente novo galera o Gabriel nosso irmão aí está aí a chave presencial muito bonita e muito bem acabada inclusive tem um segredinho aqui que a chave de verdade do carro fica aqui não vou conseguir tirar agora já mostro para vocês aqui você consegue tirar a chave você tem que puxar isso aqui para cá e aqui sai a chave do carro em caso de pane ou bateria que você precise ficou sem bateria não vai conseguir abrir o carro então ele vem com a chave também e olha só bota aqui fechou não tem mais chave então é muito interessante isso aqui também e a chave presencial você pode deixar no seu bolso pode deixar aqui outra coisa legal aqui da chave presencial do sistema presencial do carro é que o seguinte quando você sai de perto do carro ele fecha o carro ele já liga o alarme e acabou você não precisa passar o dedo sempre na maçaneta isso eu achei legal tem muitos carros com chave presencial que você precisa passar o dedo ali até mesmo quando você chega perto do carro você não precisa nem estar perto da maçaneta não precisa tocar a maçaneta ele viu que você está perto ele já abre o carro então isso eu achei achei bacana muito show então assim tem as portas USB ele veio as portas USB agora o anterior tinha uma uma na tela com o anterior e uma aqui embaixo o que deixa mais versátil então você pode carregar e eu também perguntei para a ajuda a Peugeot que é a nossa amiga da concessionária aqui eu perguntei se as duas portas USB conversam com a mídia e ela disse que sim porque muitos carros também tem mais portas USB porém a porta geralmente é só para carregar a segunda porta ou a terceira esse aqui não as duas portas USB conversam com a mídia então isso é interessante outra alteração que eu vi que a Peugeot fez no 208 anterior você podia desligar a tela aqui como a tela é usada por ar-condicionado e um monte de coisa não é botão individual você faz a chamada aqui mas é tudo por aqui quando você desliga aqui na verdade ele só bota a mídia o som no mudo então ele não desliga a mídia no 208 anterior ficava exibido quando você desligava ele desligava e ficava o logo da Peugeot e exibia o dia horário algumas informações assim ali na mídia aqui não a tela não desliga porque você precisa dela para mexer no ar-condicionado e em outras outras coisas a mídia é extremamente completa a navegação é através do celular então ele aceita Apple CarPlay e Android Auto tem várias informações do veículo aqui todas troca automática de farol alto ajuda ao estacionar antipatinagem checklist do carro se tem algum defeito está com algum problema aqui ele já está dizendo que não mas está dizendo que tem que fazer a manutenção aqui ele recebeu em 12 meses tem que fazer a manutenção esse carro é extremamente novo chegou a 13 dias na cidade peguei ele com 6 km na concessionária e aqui você configura o farol você quer acompanhamento esse carro você liga de noite se ele percebe que é de noite ele já deixa o farol ligado para iluminar para você tem aqui no caso a iluminação de recepção tem questão de conforto aqui para mexer na mídia também quando você engata a ré se está chovendo ele já liga a ré para você ele já liga o limpador lá de trás para você enxergar melhor questão de segurança olha só vários itens de segurança que você pode ativar o aviso de colisão ali que está chegando perto de um carro de alguma pessoa se você quer que ele avise quando estiver muito distante normal ou perto então eu deixei no distante que eu acho que é interessante isso a gente ter tempo de reagir apesar do carro também frear sozinho mas é interessante alerta o condutor em caso de detecção de distração pelo sistema então ele percebeu que você está cansado é aquilo que eu falei ele vai mandar você dar uma descansada sair do carro um pouco reconhecimento personalizado de velocidade ele lê as placas então e é muito bonito esses efeitos aqui essas animações que a Peugeot coloca no anterior 208 já tinha essas animações era muito legal reconhecimento de sinais de trânsito detecção exibe setas sinalizações que são encontradas no trajeto então placa de par em algum momento eu aqui não percebi não tive a experiência de que ele tenha visto algumas outras placas além das de velocidade em algumas de proibido fazer outra passagem porém isso provavelmente vai sofrer atualizações e vai ficar ainda mais completo então é um carro muito show bem acima da média e que tem muita muita tecnologia aqui os retrovisores não são eles não rebatem mas você consegue mexer aqui por dentro eles são elétricos você consegue fazer o ajuste deles aqui por dentro todas as portas já são com untouch então isso é muito show dá pra bloquear lá atrás caso tenha filho quer bloquear o vidro lá de trás você bloqueia e na frente não vai conseguir abrir lá atrás então assim é um carro bem completo é um carro muito show e que tem muita tecnologia a gente vai ter que até se acostumar com essa tecnologia porque realmente são muito diferencial perto da concorrência os carros as outras marcas vão ter que se puxar acabei de lembrar também de outra novidade o 208 vê se o passageiro do lado está com cinto também o anterior só via o motorista então agora o banco do passageiro tem balança e esse sensor pra exibir se está com cinto ou não então Gabriel coloque o cinto câmera de Ré 180 olha que interessante ele vai criando aqui o que você está fazendo e quando você está andando ele muda a visão pra cima é muito legal ele vai Obrigado.